Olá pessoal, sei que todos nós estamos sempre em busca de um estilo de vida mais saudável e equilibrado. E vocês sabem que o que comemos é uma parte muito grande disso, não é mesmo? Tenham visto nos comentários muitas perguntas sobre o que comer para ter saúde, especialmente em um mundo repleto de alimentos inflamatórios e industrializados, que na sua grande maioria não são nada saudáveis. Pois bem, pensando nisso, decidi mergulhar de cabeça no universo do café da manhã saudável e nutritivo. Eu vou compartilhar com vocês dicas imperdíveis e algumas das minhas receitas favoritas, que além de deliciosas, são fáceis de preparar. Então, se você está procurando maneiras de melhorar o seu café da manhã, ou ainda está apenas buscando novas ideias para sair da rotina, você está no lugar certo! Dr. Alan Dutra aqui. Começa com uma perguntinha. Será que o café da manhã é indispensável? Para começar, quebrando todos os paradigmas, ele não é indispensável, pessoal. Você não precisa necessariamente tomar café da manhã. Talvez você tenha aprendido durante muito tempo que o café da manhã é a principal refeição do dia. Porém, na realidade, não consumir a primeira refeição do dia pode trazer benefícios à saúde, sim, contanto que não resulte em excesso nas demais refeições. Mas isso não é regra. Para algumas pessoas, um café da manhã nutritivo vai, sim, contribuir muito para uma alimentação saudável. Já para outras, pular a primeira refeição do dia pode ser, sim, a melhor opção. A verdade é que todos nós somos diferentes e não existe uma abordagem única que funcione perfeitamente para todo mundo. Estou curioso para saber de você. É do tipo que não dispensa um café da manhã reforçado ou prefere começar o dia em jejum? Responde aqui nos comentários. Deixe aqui a sua opinião para nós sabermos o que funciona melhor para você. Pessoal, é fundamental destacar que nem todas as opções de café da manhã são igualmente benéficas. Por exemplo, se você costuma começar o dia com pão francês e margarina, um cereal matinal cheio de açúcar, ou biscoitos acompanhados de um café com leite, é hora de repensar. Essa é uma das piores opções para começar o dia, pois são alimentos altamente inflamatórios. Quando pensamos no que vamos comer, é fundamental escolher alimentos saudáveis que vão favorecer a saúde. Por isso, nosso café da manhã deve ser rico, principalmente em três elementos. Proteínas, fibras e gorduras saudáveis. As proteínas são vitais para várias funções do nosso organismo, como formação de células de defesa, reações enzimáticas, transmissão de impulsos nervosos, crescimento e reparo de tecidos, entre várias outras coisas. Além disso, elas ajudam na construção da nossa massa muscular, são grandes parceiras no controle da fome. Já as fibras, que talvez não recebam todo o crédito que merecem, são, sim, fundamentais para nos manter saciados, equilibrar os níveis de açúcar do sangue e garantir que nosso sistema digestório funcione a todo vapor. São muito importantes como comidas e bactérias boas que nos ajudam na saúde. As gorduras saudáveis, por sua vez, são essenciais para o funcionamento do cérebro, para a saúde da pele, auxiliam na manutenção dos níveis de colesterol, previne o aparecimento de doenças cardiovasculares. Se você está aqui pela primeira vez, clique nesse botão de se inscrever, senta o dedo nesse botão, dê também um joinha nesse vídeo também. Isso vai fazer um excelente bem a saúde de milhares de pessoas que vão poder descobrir o canal, revolucionar a sua saúde e de toda a sua família. Então, lembre-se, o importante é que, se você decidir tomar café da manhã, faça escolhas inteligentes e eu vou te ajudar nisso. Claro, uma escapadinha por aí e por lá, na rotina de vez em quando, não vai ser o fim do mundo, pessoal. Se você está viajando e no hotel tem aquele café maravilhoso, café colonial, tudo bem comer algo não tão saudável de vez em quando, mas tem que ser exceção e não a regra. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro alimento formidável para um café da manhã saudável é o ovo. Esse alimento é um verdadeiro campeão de nutrição e de versatilidade na cozinha, porque ele é rico em proteínas, vitaminas A, D, E, K, B12, além de possuir os minerais ferro, zinco, selênio e também a maravilhosa colina. Ele fortalece nossa pele, nossos ossos, a função cerebral e até nosso sistema de defesa imune. E não para por aí. O ovo é um dos melhores alimentos que contém luteína e zeaxantina, dois antioxidantes incríveis que ajudam a manter nossos olhos protegidos. São versáteis, podendo ser consumidos cozidos, mexidos e combinados com uma variedade de alimentos para um café da manhã delicioso e saudável. Dica para você, ovos cozidos com guacamole, um toque de azeite e sementes de abóbora. Top, top demais! Que tal inovar no cardápio do café da manhã com carnes e peixe? Não é proibido, pessoal. Isso mesmo que você ouviu pode parecer inusitado, mas é totalmente possível e extremamente benéfico. Adicionar proteínas à primeira refeição do dia é como dar um upgrade na sua energia. Ela nos ajuda a manter saciados. Quer dizer que você terá menos fome durante o dia. Também vai fornecer, vai fortalecer nossos músculos e dão aquele gás de metabolismo. Então, um café da manhã rico em proteínas pode ser o segredo para um dia a todo vapor. Talvez fique ainda mais interessante para você se pensar em iniciar o dia. Por exemplo, com frango desfiado. Pode soar diferente, pode soar diferentão, mas dê uma chance, pessoal. Temperie do jeito que você quiser, do que você gostar. Inclua em omeletes, tapioca, crepioca ou até numa salada matinal. Já pensou em sardinhas para o café da manhã? Eu sei, comer peixe de manhã pode parecer estranho, mas confie em mim. Vale a pena experimentar. Se pensarmos no café da manhã tradicional japonês, especialmente das regiões que têm mais longevidade, como Okinawa, eles costumam comer peixes, ovos, algas, arroz e legumes no café da manhã. Isso também em outros países asiáticos. O próximo item da lista de alimentos campeões para o café da manhã é um dos meus favoritos, o abacate. Já se perguntaram quais seriam os benefícios de incluir abacate na alimentação diária? O abacate é rico em ácido oleico, uma gordura que eleva o nível do HDL e colesterol, conhecido como bom colesterol. Ele é um verdadeiro campeão em potássio, superando até mesmo a banana nesse quesito. O potássio é um parceiro valioso para a saúde do coração e do sistema nervoso. E acreditem, mesmo sendo rico em gorduras saudáveis, saturadas, o abacate não vai levar ao ganho de peso, na verdade. Ele pode ser um aliado na perda de peso. Imaginem começar o dia com um café da manhã de campeão, com essa fruta incrível e ovos. Para um café da manhã delicioso, experimente o abacate com azeite de oliva, sal e um toque de limão. Mas, lembre-se, abacate amassado com açúcar não é a escolha mais saudável. Fica de olho, certo? A maçã, sem dúvida, é uma das frutas mais cheias de benefícios nutricionais. Além de ser uma excelente fonte de fibras e vitaminas, traz consigo compostos bioativos. É o caso da quercetina, é um flavonol de campeão com potencial antioxidante e antifamatório. É um verdadeiro aliado à nossa saúde. Não podemos esquecer da pectina, que é uma fibra encontrada na maçã e vai promover a saúde intestinal, a sensação de saciedade, auxiliar no bom funcionamento intestinal e ajuda a regular glicemia e colesterol. Começar o dia comendo maçãs pode contribuir para a diminuição do risco de problemas crônicos, como doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Agora, que tal falarmos de uma forma deliciosa de incluir a maçã no seu café da manhã? Uma compota caseira de maçãs batidas no liquidificador com limão e canela. Isso é uma opção irresistível. Experimente maçã cozida por cerca de 7 minutos, combinada com algumas especiarias como cravo-canela, gengibre, cúrcuma, anis estrelado e muitas outras à sua preferência. Delícia e saúde garantida para começar meio-dia. A nossa comunidade de membros que tira dúvidas diretamente comigo em lives semanais já aprendeu muito sobre isso e muito mais. Conheça esse e outros benefícios. Clique no botão abaixo e seja membro do canal. Você já considerou incluir a chia ou linhaça no café da manhã? Essas pequenas sementes são repletas de nutrientes poderosos. É o caso de fibras. Ácidos graxos do ômega 3 vão ajudar você a controlar a saciedade, tornando-se uma grande aliada para quem busca emagrecer. E sabe o que mais? Elas também ajudam a diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Isso vai ajudar a controlar o açúcar do sangue. A chia é rica em cálcio, que é crucial para quem tem condições como osteoporose, osso fraco, ou para quem tem antecedentes de Alzheimer e problemas cardíacos na família. Então, que tal acrescentar a chia ou linhaça em uma tigela de iogurte caseiro feito de leite e coco com frutas? Ou mesmo acrescentar o seu omelete, ovos mexidos e crepioca? Muitas pessoas me perguntam sobre a aveia. Bem, esse grão, que é repleto de fibras solúveis e insolúveis, é sim um aliado interessante para quem lida com problemas intestinais, seja constipação ou diarreia. A aveia é um alimento integral, é rico em nutrientes, especialmente ferro, cálcio e magnésio. Além disso, ela possui um componente especial, que é conhecido como beta-glucano, que vai ajudar o quê? A reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Entretanto, é importante destacar que a proteína da aveia, a avenina, possui uma sequência de aminoácidos semelhante ao do glúten, do trigo. Isso significa o quê? Que pessoas com intolerância ao glúten ou doença celíaca devem ter cuidado, devem ter cautela ao consumir a aveia, que pode reagir, porque elas têm relação entre uma e outra. Mesmo que a aveia naturalmente não contenha glúten, pode acontecer contaminação cruzada também com o trigo, porque eles usam a mesma aparelhagem para processar os dois, desde o cultivo até o empacotamento. Por isso, a melhor opção é escolher a aveia que esteja etiquetada como sem glúten. Pessoal, que tal experimentar aveia cozida em flocos grossos, combinado com manteiga ghee, ou óleo de coco em frutas frescas? Lembre-se de optar por frutas menos doces, para manter a sua refeição ainda muito mais saudável. Eu quero falar mais um pouco sobre frutas, pessoal. Elas são inegavelmente essenciais em nossa dieta, mas lembre-se, é mais benéfico consumi-las inteiras, ao invés de na forma de sucos. E se puderem optar, escolham as frutas com baixo índice glicêmico, aquelas que liberam açúcar no sangue de maneira mais lenta, mais gradual, como, por exemplo, as frutas vermelhas. Nesse grupo das frutas vermelhas, eu temos amoras, framboesas, mirtilos e morangos. Essas pequenas maravilhas são carregadas de antioxidantes que protegem nossos vasos sanguíneos, melhoram a circulação sanguínea e cuidam da saúde do nosso cérebro. Se você tiver com o orçamento mais apertado, opte por morangos e amoras, que são um pouco mais baratas. Você pode comprar essas frutas congeladas, porque muitas vezes o preço é um pouco melhor também. Temos outras estrelas frutíferas, com baixo índice glicêmico, que são perfeitos para o café da manhã. O melão do tipo cantaloupe, o coco, o limão, o kiwi, o pêssego, a pitaia e a goiaba. Diversifique e saboreie. Pessoal, chegamos nas oleaginosas, que são um verdadeiro tesouro de nutrientes e trazem inúmeros benefícios para a sua saúde, para a nossa saúde. Nessa categoria, temos as queridinhas castanhas do Pará ou castanhas do Brasil, e a castanha do caju, as amêndoas, as nozes, a macadâmia e outras delícias. As oleaginosas são uma fonte abundante de gorduras boas. E também são fontes de selênio, vital para a nossa tireoide. Também é magnésio e zinco. Esse último é um aliado de peso para a pele, unhas, cabelos e para o sistema de defesa imune. Agora, vale lembrar, embora sejam saudáveis, as oleaginosas são calóricas. Por isso, atenção à quantidade. E quanto à tapioca? O ponto positivo da tapioca é que ela não contém glúten. Mas um ponto negativo é que ela é bem pobre em fibras e aumenta, sim, o açúcar do sangue rapidamente. Mas, apesar de ser alto índice glicêmico, é possível torná-la mais saudável ao adicionar proteínas, gorduras boas e fibras ao seu recheio ou massa. Então, opções como ovo, carne, óleo de coco, manteiga, azeite, linhaça, aveia, chia, folhas verdes e frutas de baixo índice glicêmico, junto com a tapioca, são excelentes. A tapioca batida com ovo, que é crepioca, e fibras adicionais como chia ou linhaça torna a opção ainda melhor, porque reduz o pico de insulina e dificulta o acúmulo de gordura no organismo. Mas lembre-se, o consumo equilibrado é a chave. E sobre as bebidas? Temos o leite de coco natural, suco verde, diversos tipos de chá de ervas, hortelã, cidreira, camomila e também um cantador café com especiarias de óleo de coco. O leite de coco natural é uma opção fantástica para o seu café da manhã. Já experimentou o leite dourado? É uma maravilha nutritiva e simples de preparar. Feito com leite, idealmente de coco, também usa-se mel, cúrcuma, gengibre ralado, cardamomo e canela. A sua riqueza em propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e termogênicas fazem maravilhas para a nossa saúde. A receita está na descrição do vídeo, pessoal. Para os amantes de iogurte, que tal fazer um iogurte de kefir de coco, cheio de probióticos para a sua saúde, para a saúde do seu intestino? Tem muitas receitas na internet ensinando a fazer. E para quem gosta de um toque refrescante, o suco verde com folhas da Ora Pronobis e com frutas não doces é uma forma nutritiva e revigorante de começar o dia. A Ora Pronobis é uma planta rica em nutrientes vitais. Esse suco é uma maneira fantástica de incorporar mais vegetais e frutas à sua rotina alimentar diária. E quem disse que uma refeição matinal nutritiva precisa ser cara ou complicada para preparar? Estou aqui para mostrar que você pode ter sim um café da manhã saboroso, saudável e rápido e um pouco mais econômico, porque realmente o preço de tudo está um absurdo, né pessoal? Vamos começar com a guacamole, uma iguaria mexicana deliciosa, feita à base de abacates amassados, combinando perfeitamente com ovos. Super simples de preparar. Abacate amassado, sal, limão, tomates e coentro. E se eu lhes dissesse que você pode fazer panquecas de abóbora com apenas um ovo e purê de abóbora cabochá? É só misturar tudo, adicionar os temperos da sua preferência e dourar na frigideira. Fácil, né pessoal? A nutrição dela é fantástica e uma abóbora grande dá para muitas receitas. E que tal variar um pouco com panquecas de maçã com canela e aveia? Você vai precisar apenas de um ovo, duas colheres de flocos de aveia, canela e cravo em pó a gosto. Misture tudo, empane as maçãs cortadas em rodelas nessa mistura e doura na frigideira com um pouquinho de óleo de coco. Isso vai despertar os seus sentidos de tão bom. A batata doce, rica em fibras e vitaminas, é uma opção fantástica e barata para começar o dia. Cozinha a batata no vapor e resfria na geladeira para que ela se transforme em um amido resistente excelente para sua saúde intestinal. Você pode consumir assim ou em temperatura ambiente. E para quem não resiste a um pãozinho pela manhã, prepare-se para a dica incrível do pão proteico com farinha de frango. Você vai então utilizar frango, ovos e fermento. Você pode preparar um pãozinho super nutritivo e gostoso. E para acompanhar, que tal uma pastinha de homus de grão de bico? Um segredo extra para os homens de plantão. Shakshuka. Um prato maravilhoso à base de ovos cozidos em molho de tomate rico em licopeno que pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer, particularmente o câncer de próstata. Gostou das dicas? Todas as receitas estarão na descrição do vídeo. Experimente e me conta o que você achou. Mas não sai daí, pessoal. Continue comigo. Assista esses dois vídeos relacionados sensacionais sobre quem pode comer tapioca e qual o melhor jeito de consumir e de comer quatro ovos por dia. Estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e um beijo no seu coração.